Vocês sabiam que o clitóris foi 5 vezes descoberto na nossa história? Ah, isso vale a pena ficar aí pra conferir, né? Quem acompanha meu canal já sabe um monte de coisa a respeito do clitóris. Mas hoje tem um fato muito curioso, são as descobertas do clitóris. Caramba, que órgãozinho mais negligenciado pela ciência! 5 vezes descoberto! A primeira vez foi em 1559. Cristóvão Colombo chegou à América e a gente pode dizer que no clitóris também teve Colombo. Peraí, gente, não é Cristóvão Colombo, mas foi um anatomista chamado Mateu Colombo. Ele descobriu o clitóris. E apesar dele ter dito que o clitóris é um órgão lindo, que é um homem sábio, né? Sabia o que estava falando. Ele foi assim, não foi ouvido pelos cientistas. E o clitóris caiu pela primeira vez no esquecimento. Aí, galera, em 1543, foi publicado um atlas de anatomia sem a presença do clitóris. Que absurdo! Em 1659, um anatomista chamado Graaf descobriu, pela segunda vez, o clitóris. E ele disse uma coisa que deveria ser lei. Que nenhuma mulher aceitaria fazer sexo sem a estimulação do clitóris. Gente, bora botar isso na Constituição, né? Embora Graaf tenha sido esse gênio sensacional, né? O cara vanguarda, né, gente? Vamos combinar. O cara que fala que a mulher não aceitaria fazer sexo se não tivesse prazer no clitóris é um gênio. Mas, ninguém deu ouvidos pra ele. Tadinho. E o clitóris foi novamente esquecido pela ciência. Só em 1844, pela terceira vez, outro anatomista descobriu, ou redescobriu, né, o clitóris. E agora, ele novamente foi esquecido até 1900. Em 1900, guardem esse ano, foi a primeira vez que o clitóris apareceu no Grey's Anatomy. Aquele livro, assim, que todo cirurgião segue. Mas ele desapareceu logo na sequência. Em 1948, e olha que esse ano aí, os fisioterapeutas pélvicos conhecem esse ano. Esse ano pra gente é muito importante, que foi o ano que Arnold Kiegel descobriu que muitas mulheres que contraíam o assoalho pélvico poderiam ter mais prazer e poderiam controlar a sua incontinência urinária. Enquanto Arnold Kiegel descobria o assoalho pélvico ou músculos do perinho, o Grey's Anatomy tirava da sua edição o clitóris. Então, esse ano, 1948, o clitóris mais uma vez sai de circulação desse livro tão importante de anatomia. O Grey's Anatomy. Lamentável. Agora vem um ano super bom. 1966, o clitóris volta a aparecer nos estudos de William Master e Virginia Johnson. E nunca mais ele sai da história. Embora, assim, nem todo mundo conheça ele bem até hoje, né? Mas a partir desses estudos, ele não saiu mais da história. E aí a gente foi conhecendo cada vez mais. Bem, depois disso, o que aconteceu com o clitóris? William Master e Virginia Johnson deram pontapé inicial pro clitóris nunca mais sair da história, né? Mas eles não sabiam exatamente qual era a anatomia do clitóris. Mas só em 1998, guardem essa data, gente, que uma mulher maravilhosa, salve, salve, uma urologista, só podia ser mulher, né? Descobriu a verdadeira anatomia do clitóris. Foi a Helen O'Connor. E ela tá aí até hoje nas quebradas, vivíssima, fazendo mais e mais pesquisas em relação à sexualidade feminina. Aliás, ela mesmo disse que há pouco investimento pra saúde sexual feminina. Uma pena, né? Por esse território ter sido sempre dominado muito por homens. Então, acaba que pouca verba pra gente. Vai ver que foi por isso que só em 1998, a verdadeira anatomia do clitóris foi descoberta. Mas a gente sempre tem que agradecer a ela. E graças a essa anatomia, a gente sabe que o orgasmo é só clitoriano. Que mesmo que ele seja por estimulação vaginal, ele sempre tá estimulando o clitóris. Foi graças a essa descoberta. E por isso também que a gente busca cada vez mais o prazer. Que a mulher tem esse direito, né? Não é uma ditadura pelo orgasmo. É direito adquirido. Então, agora você sabe. Chega a cansar essa saga do clitóris, né? Eu tô exausta! Cara, que órgãozinho guerreiro, hein? Tipo assim, tipo nós mulheres, né? Só podia ser nós. Guerreiras. E ai de alguém que fale que não é feminista, né? Tem que ser. Essa saga toda pra descobrir um órgão tão importante ligado ao prazer. Olha só. Merece todo o nosso aplauso e toda a nossa contemplação. Bem, se você gostou desse vídeo, então, mostra pra suas amigas, pros seus amigos. Porque mais pessoas precisam descobrir o nosso amigo aqui, ó. O clitóris. Eu gosto tanto dele que eu ando com ele, gente, no meu peito. Pra as pessoas saberem, ué, o que que é isso? Pior que tem gente que nem sabe o que que é isso. Bem, mas se você mostrar esse vídeo, vão saber. Se inscreva no canal. E me acompanhe também pelo Instagram. E conheça meu podcast. Todos com o mesmo nome. Mônica Lopes, muito prazer. Prazer em conhecer, né? Meu nome é clitóris. E agora que você conhece, dê mais prazer pro seu clitóris. Ou pra sua parceria. Um beijo.